Não é acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar sua terra com toda a segurança que tu te meterás em agitação? Virais de tua terra, seguido de teu poderoso exército, tua horda imensa de cavaleiros. Atacarás o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. É possível que você já tenha lido essas frases em alguma mensagem de WhatsApp ou post de redes sociais. Elas se encontram no Velho Testamento, mais especificamente no capítulo 38 do livro de Ezequiel. Provavelmente escrito no século VI a.C., o texto do profeta Ezequiel é também citado no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Ele fundamentaria o que seria, dentro da ideia de fim dos tempos, o ataque final à terra de Israel. Essa profecia apocalíptica é uma das explicações religiosas para a guerra entre Israel e Ramaz, que se espalharam pelas redes sociais desde o início do conflito. Mas não é a única. No cerne da guerra estão crenças e locais sagrados de judeus, muçulmanos e também de cristãos. Meu nome é João da Mata e neste vídeo eu explico em quatro pontos de onde vem as interpretações religiosas para esse conflito. Primeiro, vamos falar da ideia que abriu o vídeo, a das profecias bíblicas. De acordo com o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, da Universidade Mackenzie, é preciso ter cautela com a ideia de que trechos bíblicos possam ter antecipado eventos atuais. Ele contou ao meu colega Edson Veiga que as profecias bíblicas estão ligadas ao tempo em que elas foram feitas, há milênios, e não podem se aplicar aos tempos atuais. O que acontece é que as profecias não morrem, né? As profecias ficam existindo no tempo, elas cumpriram uma função num presente imediato, mas elas, devido à sua estrutura, elas podem ser ressignificadas, requentadas e trazidas novamente para qualquer outro momento da história. O teólogo e cientista da religião Andrei Mendonça reforça que textos proféticos não versavam sobre o futuro. Segundo ele, os profetas eram pessoas enviadas por Deus para chamar atenção aos desvios dos mandamentos ao livro sagrado dos judeus, a Torá, ao arrependimento e ao retorno do caminho da justiça. Portanto, não há uma ligação entre textos sagrados e eventos futuros, dentro de uma visão apocalíptica de fim dos tempos, como é comum de se observar nesse tipo de narrativa. Isso vale tanto para a tradição hebraica quanto para a cristã. Mas essa ideia de que a guerra entre Israel e Hamas é religiosa não vem apenas dessas profecias espalhadas pela internet. Muitos estudiosos, como Moraes e Mendonça, que eu acabei de citar, chegam a afirmar que o conflito entre Israel e Hamas é um conflito religioso em sua origem. Outros pedem mais cuidado. Aqui a gente vai mostrar os dois lados a respeito dessa questão, começando pelos que acham que o conflito tem origem religiosa. Gerson Leite de Moraes diz que cada um dos lados se considera representante do bem e imbuído de uma missão de Deus, e que essa missão incluiria a necessidade de ocupar a terra e eliminar aquele que é um obstáculo à sua liberdade religiosa, à sua existência. Moraes complementa dizendo que há também outros fatores em jogo, que podem ser econômicos, políticos ou sociais, mas que a força mobilizadora nesse contexto, o combustível do conflito, é sim religioso. E esses outros elementos viriam a reboque disso. Por isso, segundo ele, não há a menor dúvida de que se trata de uma guerra religiosa. Andrei Mendonça também acredita que, pelo menos no estágio atual, não há como dissociar as questões religiosas do conflito, mas também entende que há aspectos geopolíticos e interesses imperialistas em jogo. Já o historiador hebraísta e rabino Théo Rots pensa de forma diferente. Para ele, trata-se de uma guerra territorial e de sobrevivência, e não religiosa. Rots afirma que o sionismo, o movimento que impulsionou a migração de judeus para a Palestina e a criação do Estado de Israel, era um movimento político e não religioso. Rots argumenta que não havia rabinos entre os teóricos de formação do movimento. Por isso, a princípio, o sionismo não seria dotado de um caráter religioso. É verdade que tardiamente houve a aderência de religiosos ao sionismo, mas isso teria sido um movimento feito por visões de mundo políticas, e não necessariamente religiosas. Rots reconhece que elementos religiosos foram sendo incorporados ao conflito ao longo do tempo, mas eles não seriam a sua origem. Ele ressalta ainda que a Europa tende a enxergar o judaísmo meramente como uma religião. Mas o povo judeu tem sua origem na Idade Antiga, e é formado por aspectos não só religiosos, mas étnicos, culturais e também políticos. O judaísmo não é uma religião. O judaísmo é uma civilização, é um povo. Esse povo desenvolveu várias coisas, entre elas também uma religião. E com a perda da soberania judaica nessa região lá, na época do Império Romano, e com a dispersão desse povo por todo o Império Romano, que na prática era toda a Europa, as várias características desse povo como povo acabaram ficando muito diminuídas. O povo judeu acabou só sobrevivendo em diáspora por conta de uma coisa que eles tinham em comum, que era a prática religiosa deles. Outro ponto do vídeo é a existência de locais sagrados na região da Palestina, reivindicados tanto por judeus quanto por muçulmanos. Um exemplo é a mesquita de Al-Aqsa, localizada em uma colina no coração da cidade velha de Jerusalém. O grupo Hamas alega oficialmente que a profanação dessa mesquita seria a justificativa para os primeiros ataques a Israel, no dia 7 de outubro. Mas por que esse local é sagrado para as duas religiões? Segundo a tradição judaica, foi exatamente ali que foram construídas as duas versões do Templo de Jerusalém, onde ficava a chamada Arca da Aliança, que guardava os mandamentos dados por Deus a Moisés. A mesquita de Al-Aqsa foi erguida ali no século VII. O local é sagrado para os muçulmanos porque, de acordo com o Alcorão, foi para este local que Maomé foi transportado milagrosamente de Meca e levado aos céus. Israel tomou posse da área onde está a mesquita de Al-Aqsa na guerra de 1967, com seus vizinhos árabes e a anixou junto com o resto de Jerusalém Oriental e partes próximas da Cisjordânia. As áreas estavam sob controle jordaniano na época, e a ação de Israel nunca teve reconhecimento internacional. Hoje em dia, as edificações religiosas da Esplanada das Mesquitas, onde fica a Al-Aqsa, são controladas pela Jordânia por meio de uma fundação independente do governo israelense, conhecida como Waqf. O local historicamente enfrenta tensões por questões de soberania e religião. Segundo o atual acordo de status quo, não muçulmanos podem visitar, mas apenas muçulmanos podem rezar na mesquita. Desafiando essas regras, visitantes judeus têm orado no local. Além disso, as restrições israelenses ao acesso dos fiéis muçulmanos ao local levaram a protestos e casos de violência. Em 2021, por exemplo, isso resultou em uma guerra de 10 dias entre Israel e Gaza. Mas a mesquita não é o único local da região considerado sagrado para as ambas as religiões. E aqui chegamos ao nosso quarto ponto, que é a ideia de terra prometida. Segundo a narrativa bíblica, explica Telhotse, Deus prometeu a terra de Israel a Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, ou seja, os hebreus. Os hebreus se estabeleceram nessa terra quando deixaram seu cativeiro como escravos no Egito por volta do ano 1300 a.C. A partir daí, se desenvolveram como civilização e expandiram sua cultura e tradições religiosas. O historiador Gerson Moraes ressalta que desse povo formado por Abraão, descenderam pela fé judeus, cristãos e muçulmanos, as três principais religiões abrahâmicas. Segundo ele, o mito dessas tradições monoteístas apontam para aquela pequena faixa de terra onde esses antepassados teriam vivido e experimentado a glória do Deus único. Segundo Telhotse, essas três tradições têm uma ligação histórico-religiosa com a cidade de Jerusalém. Para os judeus, ela é a capital política, estabelecida pelo rei Davi, e seu templo é o centro de peregrinação religiosa estabelecida pelo rei Salomão. Para a cristandade, Jerusalém é o centro das pregações religiosas de Jesus, lugar onde foi julgado pelos romanos, morto e sepultado, e onde ressuscitou depois disso. Já para o Islã, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada da sua tradição, sendo o lugar de onde, segundo a fé muçulmana, o profeta Maomé subiu aos céus. A antiga Israel foi interrompida por volta do ano 700 a.C., com a invasão dos assírios à região. A partir daí, o local foi dominado por diferentes povos, babilônios, persas e romanos, por exemplo. No ano 135 d.C., os judeus remanescentes foram expulsos e só voltariam ao local em peso, de fato, com as chamadas, aliás, as migrações sionistas para a Palestina. Isso aconteceu no final do século XIX e início do século XX, e desembocou na criação do Estado de Israel em 1948. O retorno, o estabelecimento do Estado de Israel acabou alimentando, de alguma maneira, reacendendo toda essa vinculação e todas essas histórias da Terra Prometida que reforçam o argumento de que aquela terra é uma terra especial para os israelitas. Com isso eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais conteúdo histórico, inscreva-se no nosso canal. E acompanhe o nosso conteúdo também pelas redes sociais e pelo site bbcbrasil.com. Um abraço e até a próxima.